Bom dia, hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal, a última do mês de fevereiro. Lembrando que esse ano é bissexto, segunda-feira é 29 de fevereiro. Por aqui, o plano, entre aspas, econômico do PT, que ainda não viu, vale a pena, porque soa como surreal. Além disso, confiança do comércio em alta e GPM, que é o índice para aluguéis, infelizmente, utilizado para aluguéis, se acelerando, e aí é mais um problema aí. Muitos imóveis, muito provavelmente, ficarão vazios por conta disso, esse cenário altamente desafiador. Fora isso, lá fora, na parte de mercados internacionais, preço do petróleo é destaque, e também fala de presidente do Banco Central Chinês, acabam impulsionando as bolsas mundo afora. Para falar sobre tudo isso, convido agora o Gustavo Cruz. É com você, Gustavo. Bom dia. Bom dia, Celso. Obrigada. Isso é Banco Central Chinês, presidente de lá, falando que tem múltiplas ferramentas que podem fazer novos estímulos, que vai segurar, sim, o crescimento da segunda maior economia do mundo. Isso já foi suficiente para acalmar as bolsas por lá. Sem menos as bolsas recuperaram, no geral. E as bolsas chinesas tinham divergido um pouco, com uma queda muito forte, mais de 6%. Mas com essa fala do presidente do Banco Central Chinês, foi suficiente para acalmar um pouco. Na própria China, está tendo a reunião do G20, e é esperado que os países cheguem a algum acordo para tentar colaborar, se coordenar, melhor dizendo, para tentar recuperar a economia global e evitar novas revisões para baixo do crescimento da economia do mundo inteiro. A gente está tendo FMI, OMC, o tempo todo revisando para baixo a projeção de crescimento do mundo como um todo. Mas é aguardado que ocorra alguma mudança, algum novo plano para que, coordenadamente, as economias consigam se ajudar. Lá fora também a gente teve dois destaques na Europa. Um foi o sentimento econômico da zona do euro, em queda, passou de 105,1% para 103,8% em fevereiro, pior do que esperado pelo mercado, que era uma queda para 104,4%. O outro destaque foi o PIB da França, que ele veio melhor do que o esperado e do que o da primeira leitura. Na primeira leitura, o que era esperado foi uma alta de 0,3%, mas agora, nessa segunda, foi de 0,4%. E na comparação anual, foi 1,4%, acima do 1,3% anteriormente apresentado. Então, mais uma boa notícia para a economia da França. A gente está vendo, então, basicamente, que na Europa, os dados econômicos estão colaborando. O crescimento é lento, sim, a inflação ainda segue uma batalha, mas, de qualquer forma, o crescimento, os dados econômicos não preocupam, não chegam a mostrar uma deterioração que preocupe, que exija grandes modificações em como que se está guiando a economia por lá. De qualquer forma, a gente vai ter no próximo mês reunião do Banco Central Europeu, onde é esperado, sim, algum movimento para tentar conter o risco deflacionário. Indo para a parte doméstica, como o Sasson adiantou, o PT apresentou um novo programa econômico paralelo ao que está sendo implementado pelo governo, ou seja, uma crítica ao que está sendo feito pelo governo. Nesse plano econômico, as sugestões deles vão de, desde uma adoção de impostos sobre grandes fortunas, com alíquota entre 0,5% e 1%, o uso de reservas internacionais, destinado à criação de um fundo de nacional desenvolvimento e emprego, também passa por redução forte da taxa básica de juros e além da volta da CPMF. Isso entre diversos outros pontos. Esse documento foi preparado pelo Rui Falcão, tem apoio do ex-presidente Lula, e ele passa agora para o diretório nacional do PT. Pode sofrer algumas alterações, mas de qualquer forma a gente vê o PT cada vez mais distante do governo. A gente comenta aqui desde o começo do ano que um dos principais adversários da presidente Dilma é o próprio partido dela, o PT. Ainda a gente teve dois indicadores hoje pela manhã. Um foi a confiança do comércio. A gente teve a semana inteira de confianças. A confiança do consumidor avançou. A confiança da indústria e da construção civil recuaram. A confiança do comércio avançou também. Então, a FGV mostrou os dados de fevereiro. E foi uma alta de 0,7 ponto, maior nível desde agosto de 2015. Motivados principalmente por uma melhora no índice de expectativas do indicador, que avançou 2,1 pontos. E o índice de situação atual, ele inclusive recuou 0,7 pontos. Os coordenadores da pesquisa falaram que ainda não é o suficiente para mostrar uma reversão na tendência, que agora o comércio vai indicar melhora, que eles estão mais otimistas. Eles falaram que ainda não é o suficiente para isso. E que o setor ainda enfrenta atualmente uma demanda bem enfraquecida, motivada principalmente pela piora na situação econômica e pela deterioração cada vez maior do mercado de trabalho. O outro indicador apresentado pela FGV hoje pela manhã foi o IGPM, que teve alta de 1,29% em fevereiro. Vindo de 1,14% de alta em janeiro, foi ainda maior do que o esperado pelo mercado de 1,24%. Então, acelerando o IGPM. Agora sim, devolver para o Celso, são dois destaques. Um aqui do Américo, a gente vai ter logo mais o Caged. E no exterior, a gente vai ter o PIB dos Estados Unidos às 10,30. Só confirmar aqui para vocês. A gente teve na primeira leitura alta de 0,7% e a expectativa é que seja revisada para baixo, para 0,4%. O que com certeza vai dar alguma mexida nos mercados logo mais às 10,30. Então, fiquem bem atentos a esse indicador. Agora sim, com você Celso, tenham todos um bom final de semana. Obrigado, Gustavo. Por aqui o Fluxo na Casa. Os locais terminaram o dia net vendedores em R$ 35 milhões. Destaques na compra só para Vale 5 e Vivo. Destaques na venda para Bradesco, CSN, Vale 3 e Equatorial. Nas duas pontas, GGBR, Cielo, Petro 4, Ultrapar e Ambev. Os estrangeiros terminaram o dia net vendidos em R$ 6 milhões. Destaques na compra para Itaúsa, Cozame, RV e Ambev. Destaques na venda para Croton, Vale 3, Petro 3 e Itaú. Nas duas pontas, Sabesp e Bradesco. Cetip, será que a oferta sai ou não? A informação que se tem segundo fontes, informações da Reuters, de que na semana que vem, dia 3 de março, é a divulgação do resultado da Cetip e lá eles pretendem definir se eles aceitam na oferta. Segundo essas próprias fontes, a informação é de que a maioria dos acionistas aceitariam sim a oferta de R$ 41,00, o que é interessante para os dois, faz todo sentido, está muito próximo ao valor eixo que a gente falou, que seria na casa de R$ 42,60, um preço próximo nesse valor eixo. Oi, pelo visto, a fusão TIM e Oi não deve sair mais do papel. A Telecom Itália descartou qualquer fusão, isso é no curto prazo ruim para Oi e também para TIM, porque é para o setor como inteiro, como todo, porque você retiraria sim um competidor. A fusão entre os dois gerariam só três players no mercado e não quatro, como a gente tem agora e TIM e Oi ficam competindo pelo cliente pré-pago com margem menor. Aéreas. E segundo informações, podem ocorrer, segundo a Folha, o governo anunciará nas próximas semanas proposta para elevar o limite de participação de capital estrangeiro em empresas aéreas, os atuais 20% para até 49%, hoje de aberta só a Gol aqui no país e poderia beneficiar a companhia que a gente segue fora, não recomendando. Vale segue com essa discussão sobre Samarco, multas e tudo mais, isso também pressiona o ativo, mas é muito mais por conta de China, desaceleração do minério, hoje tende a ser um dia positivo para Vale por conta dos preços do minério e por conta da China. Vários rebaixamentos pela agência de rating Moods, o que era esperado, dado que ela rebaixou o país, então o risco soberano, então ela vem rebaixando também as empresas. Eletropaulo tende a sofrer por conta de erros, segundo a agência daqui de São Paulo, falando que foram vários erros em indicadores de qualidade da distribuidora, ela foi multada, então é um ativo também que a gente segue não recomendando. Fora isso, BTG em negociações, o banco afirmou que continua em negociações exclusivas com a CNP Assurance para a aquisição da totalidade de participação do BTG nas participações do PAN Seguros e PAN Corretora. E a Gerdau, após a forte queda ontem, tanto de Goal, Metalúrgica, quanto de GGBR, a Gerdau afirmou que tem processo em transmitação no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e sempre fez uso de escritórios externos, divisando ao mais adequado assessoramento de estrita natureza técnico. Isso deve continuar pressionando essa parte, a Operação Zelote, sim, a companhia. A gente segue não recomendando o ativo. Sobre o comentário da nossa mesa de BTC, Natura, Vale 3, Cetip, Cozã e CCR. Vou ficando por aqui, uma excelente sexta-feira a todos, mas lembrando que a partir de 11h30 estaremos, eu e o Ricardo Kim, no XP Connection. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.